E aí galera tô vindo aqui na estrada do sul de novo aqui ó animal na pista aqui o prefeito não vê isso e aí fica dizendo que tá trabalhando para a população que um grande risco aqui na VA 046 animal na pista não é só hoje não tem vários dias que eu tô comentando tô falando nas redes sociais e ninguém tem providência de dia tem gente aqui que de dia prende animal de noite solta e aí ó tá aí ó os carros passando o animal na pista aí descendo agora aqui e assim é o dia a dia aqui do da VA 046 que liga a cidade de Itaberaba a cidade de Açú o carro motoqueiro tudo passando aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí